A história fica todo mapa arrastar. Vou de genjão. Eu vou então? Temos tudo? Falta o que? Vou de reaper. A gente podia tentar uma de soldado, né? Falta um sub. No ataque. O que vocês acham? Quando a gente for atacar. Mandar todo mundo de soldier. Quando for atacar. Agora o cara ali, Drizzy, vai trar radar mais do que a mãe dele. Faz bonito A morte, cara Faz bonito Nossa, adoro Apelar de Ripper Nesse outro aqui, mano Eu vou meter o ToBjorn ToBjorn Pô, tem um spotzinho da hora pro ToBjorn Nesse mapa Na primeira Atrás da pedra Essa pedra do meio aí? Essa aqui, ó Virada pra lá Virada pra lá Pode crer, vamo tentar Porque os cara não vê Essa porra Orra funk, chamaram de porra, hein Essa porra A, E, F, E, C, T, Z Opa, mandei errado aí É, se der merda, bota no canto Aqui O que é isso, mano? Corrente voando Do nada O que é isso, mano? Corrente voando do nada Só apareceu pra mim Os aniversários estão atacando Os aniversários estão atacando Ainda fez ofensiva, galera Nesse mapa não, velho Nossa, já levei uma snipada aqui Minha mãe até chorou Ainda fez ofensiva nesse mapa não não Porque eu spawn muito longe Não, mas eu tava, eu tava no respawn O porcão sai com 1 de vida, hein, mano Nossa, putz, o porcão me matou Já era o porcão Doa só, hein Chegou Nossa, eu matei com a Symmetra Com a bola, nunca tinha feito isso Eu te ajudei A bola da Symmetra é mó boa, mano Aquela do botão direito Ela é super forte Ela é super forte Se você recarregar ele e soltar, mano Tem Reaper aqui, tem Reaper no objetivo Ajuda, ajuda, ajuda A Symmetra não vou conseguir fazer nada com ele, não É, agora que a torrezinha brilha, mano Ou não E foi destruída Matei, matei Ah, não, o Reaper tá aqui Eu matei o Genji O Reaper tá aqui, ó Do outro lado Tô levando tiro, tô levando tiro dele Ó o porcão, o porcão Pega o porcão Pega o porcão Pera, matei ele Ó em cima, em cima entrou dois velho Tem um Widow ali Ih, Widow nerfada, né amigo velho Tá de porra, né Tá correndo Vou tentar ir no porcão Vixi, morreu Que que tá de healing Bevei Ô louco Três horas atrás, três horas atrás Três horas atrás Ah, velho Caralho, levei geral ali Tem um Ó, tem um, tem um Hanzen O saco Me enfiou uma só na cara, velho De volta do túmulo Tô morrendo muito Quase pegando TP, mano Ó, traícer, traícer Os caras tão vindo com tudo Tem que pegar TP, a gente tem grande, né? Pode ganhar Ih, o Widow Ah, o Widow matou Ih, porco não é direito Ajuda, ajuda, ajuda Tem dois aqui no... Agora vieram, vieram Agora vieram Eu tô com TP, mano Mano, ah, o Widow ali Tem que tirar ela dali, mano Cheguei, cheguei, cheguei Segurei que eu tô com TP Vou chegar e a gente ganha Ah, morri Ah, mano, a mina reviveu os caras, velho Matei dois, a mina reviveu os caras Ou já era Já era Ô, Drizzy Manda um TP aí Em algum lugar bom aqui Vamos tentar de novo Não, mas eu vou trocar de personagem aqui, mano É, agora não precisa mais Objetivo perdido Não creio, mano Mano, a Widow me levou de tal maneira, velho Eu ia matar geral naquela porra Ah, eu não acredito que esse porcão... Pô, a distância que ele me puxou agora é por ridícula, na moral Mano, impossível, viu Ah, idiota Ó, a Widow Morri pra Widow de novo, velho Essa Widow tá bizarra, mano Não, tá matando demais, velho Fã no cu É uma Widowall? É hora de acertar O que vem de aqui foi parar o porco, mano. Olha essa merda, essa oído, mano. O cara me matou. Tá vindo o Genji e o McCree pela direita, hein. Ele tem o ult. O Genji, mano, já chega antes de ele me ver, ele já atira, velho. Carada, hein. Quase morto já, que isso? Alguém consegue entrar no objetivo? Tem dois start-joints aqui. Nossa, mano, essa Tracer é muito ruim, velho. Caralho. O Genji aqui, hein. Destrui minha torre. Vou botar outra, irmãozinho. Tô nas costinhas. É, talvez eu coloquei outra aqui. Matei o Genji. Voltou aqui. Tracer pela, Tracer pela, Tracer pela direita. Fiquem atentos. Eles estão voltando. Vou pegar a Mercy deles pelas costas. A Mercy e o McCree vão morrer agora. Ih, vai morrer geral agora. Ah, não é possível que esses caras me viram nas costas, viado. Eles me viram nas costas, mano. Não é possível. Eles estão, a coisa mudou, a coisa lutou. Tava me vendo também. Ah, matei os caras aqui. Ah, mano. Vai tomar no cu, tio. Aquilo que não te mata, te fornece. O Drizzy fica martelando sem parar. É porque tem uma mina que tá teando toda hora, mano. Ah, tá. Entendi. Ah, de novo. É hora de rodar o tiro, já. Ah, mano. Porra, as pessoas são um tiro. Ah, percebi também que ele me matou de novo. De ult, hein. Vai. Atira no meu cu, bombada. Vou nem botar a cabecinha aqui, mano. Vou ficar só na parede. Pô, dá pra matar com esse martelo? Dá. Quando você ult e pega ele, mano, é um hit. Pô, na moral. Esse, essa corrente do porco tem um hitbox gigantesco, né, mano. Tem um hitbox muito grande, essa porra. O cara nem precisa mirar, velho. Ah, não. Não é possível, sério. Que esse cara vai me explodir de novo. O Widow. O Widow. O não. Ah, esqueci o não. McCree. McCree. McCree tava com a vida muito meada. O porco chegou aqui. Você ou embaixo? Lá embaixo. Vai tá nas contas. Mano do céu, que porco chato do caralho, velho. Tem uma fara aqui na direita, hein. Ah, não. Eu não posso ver a doce. Não. Tá, matei dois ali. McCree e a curandeira. Mercy. Mercy. Tocu. Tá de útil. Tem a fara. Tô de costa pra você, Lud. Se chegar alguém, avisa. Nossa, agora que eu fiz minha habilidade, chama-se Desabrochar da Morte. Tem um Genji destruindo a torre toda hora. Ah, ele tá na porta principal lá. Ninguém mata ele, mano. É a maior cara que ele tá lá. Caralho, que filho da puta, mano. Ah, vai tomar no cu. Sério, de novo, mano. Olha o soldado aqui. Eu ia matar esse soldado aqui. Não pode ser isso. Matou ele. Matei. Matei. Com o seu lixo. A morte se aproxima. Herói. Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, como eu queria ter gravado isso? É um combo, né, mano? Herói. Aaaaaah! Ai, eu tinha... Eu tenho que pegar aquela sucatinha. Eu vou pegar sucatinha, filha da puta. Eu vou pegar sucatinha, foda-se. Peguei a sucatinha, eu tô correndo. Eu tô tendo de vida, mano. Tem vida aqui dentro. Trouxa. Tem naquele quartinho. Morre você também. Vamos lá que eu vou matar mais. Caralho. Você é bacana. Caralho. Vem, seus trouxão. Eu quero matar alguém na martelada, Ludi. Mentira, mano. Eu não acredito que essa para me acertou um tiro. O meu é uma chave aqui, ó. Eu não mato, então. Minha, sair. Ah, mano, não. Você o parafuso maluco. Que burro. Olha o Genge lá em cima. Vamos na dieta aí estar em um Genge. Estou indo nele. Eles estão indo todos por aí. Estão na porta principal. A vingança será minha. Das sombras. Olha tem um na direita em cima aqui dentro. Faltam 60. Morro. Não acredito nisso. Ai mano de novo. Eles estão todos vindo pela esquerda. Estão lá em cima pela esquerda. Alguém está vindo por aí. Alguém está vindo por cima aí. Pelo cantinho ali. Cuidado aí. Vai acertar as contas. Está descendo aí. De novo o McCree velho. Estão vindo pela esquerda. Todos na esquerda. Escudão da filha da puta aí. Boa. Estourou o escudo. Estourou o escudo. Agora agora agora. Boa. 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 Filha da puta. Ah. Tome seus lixo. Abrir abate a equipe. GG. Caralho. Matei demais cusão. Demais. Caralho. Que partida. Jogada da partida. Ah, merecido porra Ó, ó, ó o sem dedo da partida Foi agora, ó, se liga, se liga o sem dedo então, filha da puta, aí ó Ah, foi no finalzinho agora, né? É, ó Nossa, linda, nem um topo Ah, matei um com a ult, Drizzy, chora mais aí, ô seu puto Eu vou botar no Lugero, botem no Lugero, botem no Lugero Porque ele ficou a gameplay inteira martelando aquela torretinha Bota no Lugero porque é foda-se Toda hora que eu respawnei o Lugero estava martelando aquela Mas, ô, eu era tipo o porteiro, você saiu pra trabalhar, eu podia... Lugero, porteiro do Overwatch, esse é o título desse vídeo, genial